A técnica do bandolim, a única diferença para os restantes cordofones é a mão direita que se executa com uma palheta. Na maior parte dos temas tenta-se executar com a palheta no sentido de cima para baixo. Quando não conseguimos executar as melodias nesse movimento, então dobramos o movimento da palheta alternadamente para cima e para baixo. E isso permite-nos fazer melodias mais rápidas. Ou técnicas como o tremulo, característico do bandolim. Esta técnica, que é muito característica do bandolim, é a técnica de tentarmos ultrapassar uma dificuldade ou uma limitação que o bandolim tem, que é não dar um som contínuo e ter pouco sustento de som. E então repetimos muitas vezes a mesma nota para criar o efeito de continuidade do som.